E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeozinho no dia de hoje Hoje o airdrop é da Femex, lembra? A galera que recebeu agora, anteontem, 174 Dogecoin? Isso mesmo, mais um airdrop aí na Femex E vamos embora agora com NFT É a QART com Femex, então vamos lá Primeiro ele quer que você... Eles vão, ó, dar 100 mil dólares Vai ser compartilhado Vai ser compartilhado no final aí de todo mundo que tá ganhando, entendeu? Então vamos lá, primeiro Vamos fazer o upload do código nosso de endereço de Ethereum Vamos em depósito Primeiro você tem que logar na Femex Se você não tiver logado, você tem que fazer uma conta, ok? O link tá na descrição, você faz sua conta Vai em depósito Aperta aqui Ethereum Continuar Mostrar código QR E coloca Salvar imagem como Vamos ver se eu consigo aqui e aqui Guardar imagem como Que é pra guardar a imagem do código Ok, guardei Volta lá Aqui E faz o upload do arquivo Ok Temos que vir aqui Código Femex Faz o upload do arquivo Eu cliquei lá com o botão direito Em cima da imagem Coloquei Salvar arquivo como Ele guardou E aqui eu tô fazendo o upload, ok? Beleza Ele quer o meu Femex ID Você volta lá na Femex Coloca aqui Quenta e seguridade E vem aqui E copia esse número que tá em cima Esse é o seu O ID Da Femex E cola aqui Da continue Depois ele pede o nosso endereço De Ethereum Da Femex Naquele mesmo canto Onde você copiou o QR Code Você coloca depósito Coloca aqui Ethereum Continuar Copiar direção Volta lá Cola a sua direção de Ethereum Da Femex Continua Siga Femex No Twitter Já sigo Aí desbloqueia Mais nove funções Aqui Então vamos Seguir Jack Femex Lá no Twitter Continue Vamos Tuitar Esse Twitter aqui Deles Autorizado Já automático Beleza Retweet Femex On Twitter Voltamos lá Continue Visitar Femex No Facebook Ok Gosto Volto lá Se eu Dei like Na página Sim Visita Femex No Instagram No Instagram Deu um erro no link Vou tentar entrar novamente E aí Visite Femex No Facebook No Facebook Ou no YouTube No Facebook No YouTube Ok Voltamos lá Continue Follow Follow Femex No LinkedIn Ok Fazer Fazer download Do Do app Continue Continue E referir os amigos Aqui Pra gente Você pode referir os amigos Para ganhar mais entradas Para ganhar mais entradas Satoshi E daqui a 5 anos 10 anos Você realmente tem uma vida completamente diferente do que tem hoje Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo No Twitter No Twitter É E aí E aí